A Loja Promoções, Lucas Mega Status e meu parceiro Joditina E o Chan Cedeis, o Moral de Uibaí, estourado Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu fotos, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vem, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai esconder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não sei o que fazer Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vem, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai esconder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vem, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai esconder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não sei o que fazer Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui e começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço encosta a boca Morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moleto com ela Só pra eu ir lá Na casa dela buscar Ela foi embora com meu moleto E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver Bate produções Bate produções E para ter o paredão E o chancê deles O moral de Uibaí Estourado E do abraço encosta a boca Morde, tira minha roupa Morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moleto com ela Só pra eu ir lá Na casa dela buscar Ela foi embora com meu moleto E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu moleto E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver Isso é Neto Brito Bora Rafaela Vieira Milena Leal Oliva Produções Uma bolsa da Chanel no braço Uma sacolinha de supermercado Com doce e gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente umas três minutos Ou cheias de sotaques do interior Acordando sorrindo com bonde Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, risoto, camarão e vinho, tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteira achando que tem sorte Sou tudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você Você Rigori Sousa, Luiz da Mídia, Menonico E toda equipe da RL Entretenimento Falando fluentemente umas três minutos Ou cheias de sotaques do interior Acordando sorrindo com bonde Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho, tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteira achando que tem sorte Sou tudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz De amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você E sobre ser feliz E sobre ser feliz Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Por desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz E agora é bom lá pra frente E agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros Seus quadros, suas fotos, o urso embalado Estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você rir Te dei carona Te dei carona até a rodoviária Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Pode ir Em nome de Imagine Music Produções Emboração E o que tiver no guarda-roupa E a rodoviária Por desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz E agora é bom lá pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, os embalados Estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Pode ir Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além Das luvas Só não me avisou Só não me avisou Faz o que você partir Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é Já que é só isso No meu coração Me deu banho de ilusão Me levou além Então me usa Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Me dá prazer Já que é só isso O que você sabe fazer E o chão cê fez O moral de Uibaí Estourado Isso é Neto Brito Em nome de Imagine Music Produções E BCG Creative E ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu a bebida Abre um sorriso E diz É hoje Chega um garçom Com os balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado tem morado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Arrocha e mexe Arrocha e mexe Pra encer e derramar Meus parceiros Bruno Leal e Rafaela Vieira E o chão Cês O moral de Uibaí Estourado Chega um garçom Com os balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo E o beijo Veio Daquele jeito Molhado tem morado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Jô Isso é Neto Brito Pra encher e derramar Você tá me dando Umas olhadas E deixando minha cabeça Mil Puta que pariu E o pior é que Cê nem disfarça Tem maldade Na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Eu não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê Deixa eu participar Oh, vontade De ser escanudinho Mata Só cede bem devagarinho Dando volta Na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade De ser escanudinho Mata Só cede bem devagarinho Dando volta Na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Em mim Bora Guimê Santos Gato Preto Minha amiga Geísa Bom fim E o chão Cedeis O morado E o Ibaí Estorado Não vou chegar Já tô chegando Eu não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê Deixa eu participar Tô, vontade Tô, vontade De ser escanudinho Mata Só cede bem devagarinho Dando volta Na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Tô, vontade De ser escanudinho Mata Só cede bem devagarinho Dando volta Na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Em mim Chama o Irã FSA Produções Alô da Resenha Tiago Canário Tiago Canário Pensava em você Vivia você Amava você Era só você E eu É o nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou O mal sabe quanto chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta Como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Toda saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta Aí me liga e me pergunta Como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Essa galera do Mandala gosta Bora Xicria Produções Soneca Paredão Volto Lopes Eu te via com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra um açaí São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava o teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Ah, mas quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei Por que que eu fico feito bom Sempre caio no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei por que Há outra em meu lugar Eu tento te entregar Meu coração Você não quer saber Nem diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Pra que continuar agindo assim? Não vê Que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Avisa ela aí Que o abestalhado acordou E aprendeu a se amar E se valorizar E não vai mais chorar E nem ser capacho de ninguém E só vai dar amor A quem me dá valor A quem me dá valor Quantas vezes me viro no chão de um bar Embriagado Oh, sofrência do caralho Hoje eu juro Hoje eu juro Eu já não sofro mais Dei a volta por cima Tô mudado Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada E o chão cedei Suboral de Uibaí Estourado Quantas vezes me viro no chão de um bar Embriagado Oh, sofrência do caralho Hoje eu juro Eu já não sofro mais Dei a volta por cima Tô mudado Coração calejou Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Aos beijos com outro Que não tem jeito Que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Que seguir A minha estrada Júdiva Brito Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Abissos mudos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Eu tenho simplesmente Que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristão Eu não tenho mais Eu não tenho mais Concerto Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que povoam esta minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao meu amor E que me queira Bem Bora Daniel Pietro Ô Moraes Essa aqui eu lembro logo de você E o chance é Deus O moral de Uibaí Estourado Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Eu liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Você também não quer mais me dizer Eu te amo Me dá pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Que eu pra você já sou passado Que não me quer mais Que não me quer mais Que não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que deu vontade De beijar na minha boca É um desejo Uma paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Seu E não me esqueceu Você até tentou Mas meu coração Bate mais forte Acho que é Amor Meus amigos Samuel Arrocha Vídeos Caizou o Paredão Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Neto Sardes Crao Produções Campanha Oxida Poeta dos Caminhoneiros E o Chan Cetei Jumoral de Uibaí Estourado Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor Te amando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Daniel Chegãozou Gabriela R.G. Paredão Luciano Dessaveiro Chama! Chama! A Rocha Mestre Em nome de Imagine Music Bora Neio Bora Geise Seria mais fácil Se você saísse Se você bebesse Beijasse Curtisse Se desse motivos Pro povo falar Eu teria motivos Pra te odiar Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Quem sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer BCG Criative Meu amigo Breno Minha amiga Larissa E o Chan Cedês O moral de Uibari Estourado Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Toca, Ilan Samples Isso é Neto Brito Matheus Farber Paredinha do Gordinho Lucas Tupão Paredão Perdoa se estou te ligando Amor não é sem momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou Quebrando o nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva, devolva meu ar Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias 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 Me trazem Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor E o chão cedei O morar de um Ibaí estourado Foi assim que tudo começou Um abraço especial pra meu amigo Cacá de Nará E toda minha família do Cajueiro E o chão cedei Olha o que você me fez O homem carinhoso Chame o táxi que eu vou pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Um abraço pra te avisar Um abraço pra meus amigos Poeta dos caminhões negros Boca Rifas Saulo Rifas Arroça e mexe Já deu Cansei de suas mentiras Mal contadas Cresci, não acredito Mas encontro de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu Morreu O homem carinhoso Fiel que te amava Pega o elevador E sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Mesa pra dois Num restaurante chique Vem o chileno Na entrada um serviço Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse Inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Se derramada em uma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Se derramada em uma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Tá engasgado aqui Aquele tchau Este é Neto Brito Bebê Em nome de Imagine Music Produções E BCG Criative Mesa pra dois Num restaurante chique Vem o chileno Na entrada um serviço Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse Inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Se derramada em uma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Sem derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Sem derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Tá engasgado aqui Aquela E eu ainda não A luz de adeus 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 E aí